Além dos diversos pontos de alagamento registrados em Pato Branco na tarde desta quarta-feira, algumas ocorrências foram mais graves. Foi este caso registrado na rua Antônio Ascari, no bairro Cristo Rei. Esta casa desabou e ficou completamente destruída. O muro foi o primeiro a desabar, com a enxurrada invadindo a casa e derrubando as paredes e arrastando tudo pela frente. Na residência, moravam duas pessoas, a dona da casa com 70 anos e um familiar de 30 anos, portador de necessidades especiais. Os dois tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo SAMU. Chamou a atenção a imagem de Frei Policarpo, que em meio aos escombros, permaneceu intacta e seca na parede onde estava fixada. A família não possuía seguro do imóvel e não sabe como fará para reconstruir e recuperar. Tudo o que perdeu.